Ministro, Assunto Combatente e Libertação Nacional, inaugura o Mamba Veterano Matias de Jesus, Rocônigo Ranacali e a Aldeia Halidólar, Socorrera, Município de Lê. Ministro, Assunto Combatente e Libertação Nacional, Gil da Costa, Uansoro, Funilajne, inaugura o Mamba Veterano Matias de Jesus, Rocônigo Ranacali e a Aldeia Halidólar, Socorrera, Município de Lê. Ministro, Assunto Combatente e Libertação Nacional, Gil da Costa, Uansoro, Russoba, Veterano Ranacali e a família, a do Cuidado Humanem, não mostrem que for apoio Uansira Bascola. Ministro, Assunto Combatente e Libertação Nacional, Gil da Costa, Uansoro, Veterano Matias de Jesus, Rocônigo Ranacali, agradecer o apoio ao orçamento do seu Estado. O Nibeli Rari, uma banhinha com a família. O Nibeli Rari, uma banhinha com a família, a do Cuidado Humanem, não mostrem que for apoio Uansira Bascola e a do Cuidado Humanem, não mostrem que for apoio Uansira Bascola e a do Cuidado Humanem. Ministro, Assunto Combatente e Libertação Nacional, Gil da Costa, Uansira Bascola e a do Cuidado Humanem, não mostrem que for apoio Uansira Bascola e a do Cuidado Humanem, não mostrem que for apoio Uansira Bascola e a do Cuidado Humanem.